Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando no canal João se trabalha online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criar uma intro para o canal de vocês. Se você tem um canal no YouTube e não sabe aí como criar uma intro, então fica ligado aí nesse vídeo que eu vou ensinar vocês aqui um passo a passo, certo? Esse vídeo é uma continuação dos vídeos que eu estou fazendo aqui para o canal, onde eu ensino as pessoas a trabalharem com o YouTube usando apenas o celular. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar uma intro. Eu já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ok pessoal, não esqueça não rapaz de ativar as notificações porque você vai ficar ligado aí sempre que eu subir um vídeo para o canal. Então pessoal, o aplicativo que a gente vai criar nossa intro se chama Quink. É só vir na Play Store e digitar aqui Quink. Dessa forma aqui, é esse aplicativo aqui, é só escolher ele e instalar. Eu já tenho instalado aqui no meu celular, eu não vou instalar novamente, é só vir aqui e instalar. E eu vou abrir ele aqui pessoal, e você vê nesse símbolo de mais, clica, escolhe as fotos que você quer para criar sua intro. Você baixa suas fotos aí, porque o Google tem bastante fotos. Eu vou escolher essas duas fotos aqui e clico aqui nesse símbolo aqui, certo? Azulzinho, confirmando. E aqui ele já pede para adicionar um texto. Eu sempre faço o seguinte, sempre coloco aqui o nome inscreva-se no canal. Pronto, é essa a forma que eu faço. Agora você faz do seu jeito aí, sabe? Tá certo? Então vem aqui em continuar. E aqui pessoal, olha, tem vários e vários modelos aqui. Eu vou baixar um pouco o som, porque senão vai aparecer muito o som aqui das intros aqui. E aqui tem vários e vários modelos pessoal. É só escolher aí, clicar, você vai escolher o modelo que você quer. Olha como é bacana aí. Mas eu gosto muito desse aqui, olha. Eu vou escolher esse aqui, eu acho massa esse daqui. Pronto, ficou com 9 segundos. Eu aconselho você colocar uma intro aí no máximo de 9 segundos, para não ficar muito cansativo. Certo? Fica muito chato o cara ver uma intro muito grande. Então, se você quiser mudar essa música pessoal, colocar uma música. Essas músicas que tem aqui na intro, não tem direitos autorais, certo? Não precisa se preocupar que o YouTube não vai pegar no seu pé por causa dessas músicas aqui. Pode colocar de boa, não tem problema. Agora, se você quiser colocar uma música sua mesmo, que está aí no seu celular. Desde que essa música não tenha direitos autorais, certo? Então, você vem aqui, olha. Nesse símbolo aqui, onde tem o simbolozinho da música. Aqui você pode trocar as músicas que o aplicativo disponibiliza. A música aqui com o tema de esporte, com o tema à noite. Tem vários e várias músicas aqui. Mas se você quiser colocar uma sua, uma música sua, que está no seu celular. Que você baixou para botar na sua intro. Você vem aqui, olha, minhas músicas. Clica aqui nessa setinha aqui para o lado esquerdo. E aqui vem biblioteca, certo? E aqui, se eu, por exemplo, quiser colocar essa música, eu escolho ela. E clico aqui nesse símbolo aqui, azulzinho, para confirmar. Mas eu não vou colocar, certo, pessoal? Eu só estou ensinando aqui a vocês. Eu vou colocar uma musicazinha daqui mesmo. Esse tema aqui, verão. Pronto. Eu vou deixar essa música aqui. Pronto. Deixei essa música aqui. E aqui, pessoal, eu vou ensinar aqui como editar toda a sua intro. Para editar, você clica aqui nesse símbolozinho aqui de... Nesse símbolo aqui que tem um lápis. Clica nele. Aqui, pessoal, você pode duplicar a imagem, certo? Você clicando nela aqui, você pode duplicar. Olha, vai ter duas imagens da mesma forma, certo? Clicando aqui, olha, para o lado esquerdo, esse símbolo de imagem, você pode selecionar outra imagem aqui do seu celular. E colocar, olha, selecionar essa imagem aqui. Você pode colocar na sua intro. A intro vai ficar maior. Não esquecendo disso, certo, pessoal? Vai ficar bem maior. Se você quiser remover a foto que você colocou, você vem aqui, escolhe a foto, clica em remover. E aqui você pode também clicar na foto e escolher a duração. Se você quer a duração estendida, essa foto vai passar mais devagar e ela vai ficar com a duração maior. Se você quer ela curta, vai passar bem mais rápido a foto, certo? Se você quer ela com a duração normal, ela fica no intermediário entre curto e com a duração estendida, certo? E se você quiser dar um foco nessa imagem aqui, você clica em foco, vem aqui, escolhe o rosto da mulher aqui e confirma. Pronto, você vai dar um foco aqui ao rosto da personagem aqui, da mulher aqui da foto, certo? E aqui você pode girar também, pessoal, essa imagem, pode girar aqui do jeito que você quiser. Pode colocar a imagem aí do jeito que você quiser. O aplicativo é muito bacana mesmo, é muito massa aí. Pronto, aqui em layout, você muda o layout da imagem, vai ficar com essas bordas aqui. Se você mudar novamente, vai ocupar todo o espaço aqui da imagem. Essa imagem vai ocupar todo o espaço da sua intro, certo? E aqui, pessoal, você pode colocar um texto aqui, ó. Você pode colocar uma legenda, pode colocar um título. Aí você pode colocar o nome do seu canal. Se o seu canal tiver o nome de fitness, eu vou colocar só fitness aqui, pessoal, certo? Só fitness aqui, pronto. Vai ficar só fitness mesmo. Senão o vídeo vai custar muito. Eu dou um ok aqui, ó. Pronto. Aí vai aparecer o nome fitness aqui. E é basicamente isso, certo, pessoal? Você clica na imagem novamente. E aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, você clica. E aqui você pode escolher a duração, pessoal. A duração do seu... Você quer que a sua intro tenha a duração de quantos segundos? Clica e puxa, certo? Se quiser com 22 segundos, puxa para o lado direito. Se quiser com menos segundos, para o lado esquerdo. Eu quero que fique com oito segundos. E dou um ok aqui. Pronto. A minha intro vai ficar com oito segundos. E aqui em cinema, você vai escolher o formato da imagem, certo? Está enquadrado. Vai ficar no formato quadrado aqui. Se você clicar novamente, vai ficar no formato retrato. Esse formato, você pode utilizar lá no Instagram. No stories do Instagram, você pode utilizar esse formato. Mas o legal é que você escolha aqui o formato cinema. Que é o formato que se encaixa bem lá no YouTube. Aqui em adicionar música, pessoal. Você clicando. Você vai escolher o ponto que você quer que comece. Certo? A música na sua intro. Eu quero que comece desse ponto aqui. Por exemplo, você clica e está arrastando. Está vendo como o movimento aqui? Eu quero que comece desse ponto. Eu dou um ok. Pronto. Aí já vai começar desse ponto. A música que eu escolhi para colocar na minha intro. Certo, pessoal? Aqui em filtros. Olha. Você pode escolher o filtro. Certo? Tem vários filtros aqui para a imagem. Eu vou deixar esse filtro aqui que eu acho legal. Em preto e branco. Que é bem legal o filtro em preto e branco aqui. Eu venho aqui e confirmo. Em paletas aqui você vai escolher a cor. Certo? Aqui está uma cor colorida. Eu vou deixar também em preto e branco para combinar com o filtro. Dou um ok aqui e confirmar. E aqui em crédito, se você quiser colocar o crédito ou não nessa intro aqui. Nessa intro. Nas intros eu não coloco crédito nenhum. Certo, pessoal? Eu sempre deixo assim sem crédito. Do jeito que está aqui. E eu clicando aqui, pessoal, eu vou renderizar. Vou finalizar essa intro. É só clicar aqui, olha. Nesse símbolo azul aqui. Clicou. Vai renderizar essa intro aqui. Certo? Pronto, pessoal. Minha intro foi renderizada. Certo? Para ver como ficou a sua intro, você vê em galeria aqui. Certo? E procura a sua intro. Certo? Procura o seu vídeo. A minha ficou assim. A minha intro ficou assim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vai ficar nessa posição aqui na vertical aqui. Porque vai mostrar como vai aparecer no seu celular. Então, ocupa todo o espaço do celular. Olha como ficou bacana aí. Oh, massa a intro. Inscreva-se no canal. E aí aparece as duas imagens que a gente acrescentou. Com o nome fitness. Pronto. Mas aí, pessoal. A minha ficou assim. Mas a sua você pode criar do seu jeito. É só usar o que eu falei aqui. E você pode criar a intro aí do seu jeito. Que vai ficar a seu critério. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Certo? Espero mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se inscreva no canal, pessoal. Não esqueça não, rapaz. De se inscrever no canal para receber mais novidades. Que eu vou estar fazendo outros vídeos. Afinal de contas, os vídeos que eu faço aqui são todos para vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho